Alô você do meu canal do YouTube, tudo certinho? Estamos aqui mais de uma vez esperando o seu like, hein? Não se esqueça do seu like, de clicar no sininho e principalmente de se inscrever no meu canal, tá? Bom, estamos aqui para conferir a sua sorte em junho. O sol transita pelo signo de gêmeos, que não tem assim relação direta com a sorte, né? Mas favorece os contatos e os assuntos ligados ao comércio. A partir do dia 13, contudo, Vênus, o planeta do amor e do dinheiro, entra em leão. Ah, e aí sim, né? As suas chances de sucesso vão aumentar bastante, beleza? Confira comigo então a sua sorte em junho. Até o dia 21, Aquário, com o sol em gêmeos, sua sorte vai crescer em trabalhos de recepcionista ou ligados a rádios, jornais, revistas, internet, impressos em geral, enfim, tudo que se relaciona à mídia, à comunicação, beleza? Boas perspectivas também em tudo que tem relação com automóveis. Os números para você jogar são 1, 19, 46, 28, 37 e 73. As cores são prata e branco. E os bichos, cachorro, carneiro e veado. Valeu, Aquário! Um beijo, um abraço forte, saúde e boa sorte para você em junho!